Ma, 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 ma Ma-ikah Leeks un Government Ma-ikah 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 Preto mais grasta das ruas da Bike Flow underground MC só massacra Atitude aqui não pega Levas com um taco de bass Bom vem quem tem bolto Pra tirar porco da table Rosqueiro de 1ª Faço limpeza no bar Tenho musíbies e kumbu Já nem falo de carro Eu pauso nas lui online Ela me chama de cachorro Bêbado pra trinta, mas nunca me borro Do larga bem bom, respeitado tipo os palados Meus ganças são fodidos em cima de Cadillacs Bar aberto, temos boda na banca Ganças cospem fumo, dá mais bão, só anca Bate doze ilusionistas com grifes da Mayui Boi de lixo, boi de poeira, ma irmã E angã descuia, chucalhamos o dinheiro Tipo o King lá nas ruas Ongher de CBR tá ali lá, putz de rua Meus ligas são Hassler, minhas damas são Greg De boca cheia diga, onde eu volto não chega Vlika, tell em what's going on Hoje a party é aqui, mesmo na Mayanga Em players, vem chilar a banca Tá com Cadillacs, tá com motas Tá com what the bounce, tá com nota Hoje a party é aqui, mesmo na Mayanga Em players, vem chilar a banca Tá com Cadillacs, tá com motas Tá com what the bounce, tá com nota M.O.N.G. O resto diz é pra quê? D.O.S.H.E.T. Eles sabem quem é K.B. e o D.O.G. com a M.E. Chemistry Por esse encontro o mesmo acesso será fazer history Tudo em prol da Moon Black São mais dois brothers que se juntam pra fazer uma track É de lá onde vem os craques Antônio Barroso vai balançar quando ouvir o set track Porque só há muitos bairros, mas nem todos representam Só há muitas ruas, mas nem todos se apresentam Da forma que a gente vê Quer saber como é que é? Realidade nunca vista, nem que for na TV Uns ganham juízo, outros nem por isso Damas assanhadas, os outros tragam compromissos Em precisos aposentados, passeios esburacados Caixa térmica chá de birras, niggas embiragados Mas onde há críticas, também há relíquias Sou do bairro, meio lixado da província Manda-os na minha, nem sei quem manda-os na tua Muitos niggas mandam box, mas não mandam ruas Hoje a party é aqui, mesmo na Mayanga Em players, vem te larga banga Caga um Cadillacs, toca um mota Chaga um peda-bounce, toca um nota Hoje a party é aqui, mesmo na Mayanga Em players, vem te larga banga Caga um Cadillacs, toca um mota Chaga um peda-bounce, toca um nota Pato só como o sol, só devia estar aqui Artilhado a teus dentes como o Niga B Jornais fotografam, onde cuspi A rádio não comenta, já afirma que sim É chato dar uma party, todo o pão querido Better milk, better champagne Dou mais talo do que duas de wine Tô com Kate B, Bruno Niga D-Wine E rompemos toda a shit, tipo Carago Na tabela dos Orlandos, a reunida ao show Da Rio G, ha, Kalashnikov Guardilha tem um molho, não há quem que não prove Hoje a party é aqui, mesmo na Mayanga Em players, vem te larga banga Caga um Cadillacs, toca um mota Chaga um peda-bounce, toca um nota Hoje a party é aqui, mesmo na Mayanga Em players, vem te larga banga Caga um Cadillacs, toca um motas Chaga um pota-bounce, toca um notas Army Music, remember that name Mayanga, Mayanga, Mayanga Olha os meus niggas, men, tão todos a chill aqui Olha o Bruno, tem um G, Aro, Niga, Rapilha E vai, what's up, men? Também com os meus niggas da Army Squad, man Army Music, também tá aqui Com o trano Army Music, Army Squad E aí, niggas, ha, yeah The Real G, Army Music Um, 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 um O que é isso?